A Igreja participa da Igreja A Igreja participa da Igreja A Igreja participa da Igreja Carlos Eduardo e Bianca Vocês vieram aqui para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã O amor de vocês seja marcado pelo Cristo com um sinal sagrado O Cristo abençoa o amor de vocês A Igreja participa do sacerdote e da comunidade cristã A Igreja participa do sacerdote e da comunidade cristã A Igreja participa do sacerdote e da comunidade cristã A Igreja participa do sacerdote e da comunidade cristã